Nós temos um... Cartito! Bem-vindos ao Cartito! E essas plataformas estão ficando loucas? Elas estão fazendo... Olha a droga, que saco de marido. Indo bem longe perto. Parecia uns mamão do lado. Uns melãos, sei lá. Aqui tem caveira... Ah, agora sim é o grande duelo Meu Deus, por que ele tá congelado, meu? Eu não gosto do frio O meu nome é Dark Half Ah, droga Eu não vou conseguir matar ele Ah, Mega Man total É, agora é grande briga, velho Vamos lá Ah, como é que eu vou perguntar ele, cara? Eu não tenho nenhum... Ah, ainda bem que ele para Ele faz um... Ele faz? Ele faz um... Concentra um Ki ali Ele dá acautada Nã 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 Gostou não cair, né? Nã É tão difícil, porque ele... Ah Ah Uou Acho que você pode encostar nele, se for Isso é um detalhe do jogo, cara Se fosse um jogo podre, você ia ter morrido ali, sabe? Porque quando ele tá fazendo uma animação Ele não pode dar dano Afinal, não faz sentido Não se atrapalhar ele Não se atrapalhar ele Hahaha Aí a gente não te mata, só se ele te pega Uau Uau Ah, entendi o que aconteceu Ele fez um vatality sub-zero, meu Sim, ele fez um vatality ali, meu Eu explodi em mil pedaços Yeah Ah, começa aqui A gente tem que começar a lavar lá Não tem problema Essa parte é fácil É? É Ah, droga Sou meio ruim com plataformas que ficam mexendo muito rápido É, não sou muito bom também Olha lá Eu já errei essa, cara A música começa Uma música de anime, né? Ah, é só isso? Uhum Ah, é só isso? Ok Sim Agora é o boss Eu sou o Dark Ralph Grande coisa, eu vou encher a sua Vou equalizar a sua cara, hein Eu vou encher a tua cara de porrada Facada, vou cortar o seu rabo fora Vem, seu bostinho Pode nem, bostinho Você vai dar um tapinha Essa animação aí, ele só morre com essa animação Yeah Você pode dar duas porradas nele Oh, onde você vai? Não, boa Se esse jogo tivesse pra tarracar na parede Seria muito mais legal Eu não entendi o que você falou Tivesse pra tarracar na parede Ah, ele foi o Super Saiyajin É o maior Breath of Fire isso, meu Sério? Breath of Fire sim, você vira meio que o Super Saiyajin No Breath of Fire tem uns caras aqui, tem asa, não tem? Tem Sim, todo mundo, todo mundo dragão lá Ele vira um Super Saiyajin Deus O Ryu é um dragão, fica de dragão É? É Então Eu nunca, eu nunca, eu joguei já o Breath of Fire O mundo do Game Boy Advance, sabe? Hum, mas nunca fui muito de RPG, yeah Meu favorito é o 4 Nunca fui muito de RPG, então eu não, não, não cheguei a me aprofundar, sabe? Praticamente nenhum RPG Não cheguei a me aprofundar, entendi É o único que eu manjo muito é que é que é Tático, eu adoro Tático Ei pg tático, olha o loading agora. Pode vim esse loading, I STRG P Portugal! Raphjitrrrpgotaarkaranda Ok. Vamos lá! Uau! Caverna de Gelo! Que MASSA! Ice CAP zone! Vamos lá, wou! Ah, que massa cara! Sai, 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 sai! Não! Fazer maneira meu!!!! Vamos lá! Ah, eu não posso pular. Vamo lá, Ralf. Não vai tirar esse negócio não. Vai fora com esse negócio. Toma essa, morceguinho. Ah, é tipo Jedi. Ah, é muito massa isso, mano. Fica dançando aqui. Boa, boa. Ele deixou um cara. Um cara rápido. Não vai vambora não, ó. Não, sobe esse negócio. Uau, essa pedra parece um bolo. Ela cai meio que desmancha. Ela não quebra que nem uma pedra. Ela faz... É, exatamente. Parece aquelas pedras... Aqueles torrão de... Torrão de areia, sabe? Uau! Você sabia que tinha que fazer isso? Eu vi a corda, mas eu lembrei. Lembrei quando eu não vi a corda, na verdade. Eu vi a primeira... Oh, shit! Tem três, sabe? Sim. Mas isso é o que esse jogo faz, tipo... Ele te mostra um antes... Oh! Repare atenção! Olha só! Isso também é muito castro, mano. Inimigos que aparecem assim. Sai, sai, sai! Turururururu... Tururururu... Tururururu... Tururutum, tururum... Tururururu... Olha... É... É... Por que... Por que as cerejas somem? Uou! Uou, 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 uou. O que que é isso? Esse é o Sonic, velho. É Sonic? Olha, ele é o Sonic, ele tem espinho nas costas. Olha ali, depois quando você... Calma aí, acho que pra lá deve ter ido. Vamos lá. Vamos lá. Oh, estalactites! Sai. Não, agora não sei onde tem que ir. Você tá lá, que títis? Agora é o lugar que tem que ir, tem que algum lugar que vem. Olha, olha como ele é Sonic. Só falta virar a bolinha. Parece um Pokémon, na verdade. Combo. Vamos lá. Combo Breaker. Olha lá. Sonic. Sonic. Sabe, tipo, a abertura do dois no... Oh, você pegou uma vida, meu. É mesmo? É, quando você pega cinco corações, você pega uma vida. Que massa fase, cara. Ah. Ah, é um palácio de gelo, cara. Nossa, a flecha é muito rápido. Meu, tem até casas lá no fundo, tem gente vivendo aí. Melhor nunca vai viver. Tipo, você tá só dando uma banda aí, um rolê no troço, meu. Dando uma banda no rolê. Por que meu cachorro tá nervoso? Dando barulho. Shhh. Cala a boca. Cachorro estúpido. Cachorro idiota. Oga-boga. Ah. Eu tô idiota. Não mudeu? Ah, fuck. Yeah. 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 Bolas de demolição. Shhh. Quer construir esse palácio aí, tipo, foi o homem careca pelado? Não sei, eu não lembro. Eles são tipo The Dark Forces. Ah, yeah. Galera, só quer fazer maldade. Ha, é Elsa. Let it go, let it go, let it go. Vai, little health. Ué, vim aqui pra quê? Esse palácio de gelo. Pra que eu vim aqui? Não sei. Não tem nada aí, honestamente. Então, destrói. Ok. Esse palácio de gelo me lembra muitas coisas. Me lembra minha mãe. Aí começa o flashback da mãe dele. É, tipo... Ah, uou! Nossa! É um monte muito que você faz. Ah! Saca. É tipo... Porque ninguém tava esperando uma coisa dessa. É só tipo um... Tipo... Uou, onde é que eu tô? É o palácio de gelo aí na frente. Ah, beleza, 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 beleza. Vamos lá, vamos lá. Cereja, cereja, cereja. Eu sou o Pac-Man. Eu acho legal esse efeito que tem a parede lá, saca? Não, eu nem vi. Ah, se der pra voltar lá. Tá bom, eu não volto. Então vai embora. Galera, não é viu. Vem pra esse lado, então. É, vê o que tem. Sai, galera! Mata esses caras, mano! Pelo amor de Deus! Eu gosto de matar eles. Ô, galera. Te liga, hein. Ô, galera, me deixa. Vamos lá. Vamos lá. Estalactites. As estalactites e as estalagmentes são formadas por excesso de água no telhado e no solo da caverna. Hã? Hã? No teto e no solo da caverna. Tem outro nome quando é no chão, não é? Estalagmite. É? É. Eu lembro que eu sempre confundi. Eu também. Aí eu falava, vai todo mundo falando, não, esse não, esse é o modo errado. Pessoal. Você tá falando estalactite quando deveria estar falando estalagmite. É verdade. E o legal é que a... A gente é obrigado a saber. E em inglês também é estalactite e estalagmite. É mesmo? É, legal, né? Interessante. Legal. Bem legal, né? Bem legal. Destrói tudo. É legal que isso se forma na própria geladeira. É, é verdade. Quer dizer que é muito real o troço. Eu lembro quando eu era pequeno, a minha avó tinha uma geladeira que ela gelava muito. Ou ela escorria muita água, não sei. Entendi. É, os dois. Aí tipo, formava umas... Desespeto. Desespetinho de gelo. É, só que gigante, sabe? Era comprida, dava pra quebrar e sair chupando. Ah, que massa. Isso aqui deve ser lojento lamber essa água. É, porque é puro gás, né, meu? É, então. Não é uma água normal, eu acho. Não, é gás. É gás? É, água, sei lá, é gás. Sei lá. Deve ter gosto de geladeira, sabe? É, gosto de geloldeira. Tipo, quando você chegar na casa, o que tem ali, meu? Galera, se não vamos... Quando você chegar na casa de alguém e fala... Uau, o que que é isso? O Aladim! Príncipe Alin é esse aqui, mas o pequeno Ralph. Não é o Aladim, mas serve também, ele é legal. Uau! Então, quando você chegar na casa de alguém e fala... Pô, essa casa é cheirando de geladeira, saca? Ah, sim. Essa casa tem um cheirinho de geladeira. Os Sonic e the Hedgehogs. É mais uns pokémons. Yeah. Uns pokémons. Uau! Ah, meu! Isso não foi uma decisão muito legal. Escorrega, galera, na parte azul. É. Sobe em cima de um. Uou! É, você tem que subir em cima de um. Obrigado, obrigatório. Subindo as escadas, o meu site da luz. Lá vem, chefe. Quando tem estátua, galera, vocês podem ter certeza que é chefe. A gente vai descobrir quem é o próximo chefe no próximo episódio de Cartier. O que será? Estátuas e gentes peladas indicam que são chefes do mal pelados. Então, vamos.